Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, senador Eduardo Lopes, primeiro signatário desta sessão, solene em comemoração aos 60 anos da fundação da Rede Record de Televisão, ministro e senador Crivella, presidente da Rede Record, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, senhor deputado também, que junto com o senador Eduardo Lopes foi signatário desta sessão. Eu não podia deixar de vir brevemente à tribuna para saudar esses 60 anos de fundação da Rede Record de Televisão que ocorre daqui a três dias. Daqui a três dias a TV Record completará exatos 60 anos. Vale destacar a realidade da época. Em 1953, quando o empreendedor Paulo Machado de Carvalho colocou a emissora no ar, poucos aparelhos de televisão, profissionais ainda aprendendo como fazer televisão e o mercado ainda desconfiado, por assim dizer, desse novo meio de comunicação. A TV Record foi a primeira emissora brasileira a fazer uma transmissão direta, como já foi dito aqui pelo senador Eduardo Lopes, o grande prêmio de TUF do Brasil, e também uma transmissão externa de um jogo de futebol, como também já foi dito, a partida jogada no estado de Vila Belmiro e transmitida pela emissora foi entre Santos e Palmeiras. Em 1955, ele só não disse o score, senador Eduardo, esqueceu do score. Foi três para o Santos e um para o Palmeiras. Três a um a vitória do Santos, a primeira transmissão ao vivo de uma partida de futebol. E também não podemos deixar de registrar que a Record transmitiu também ao vivo a inauguração de Brasília, a capital do nosso país e que hoje nós estamos aqui no plenário do Senado em Brasília. Apesar de uma bela história desde seu nascimento, especialmente nos anos 1960, foi mesmo a partir da década de 90, quando a emissora passou ao comando do empresário Edir Macedo, que a emissora passou a se consolidar como uma das maiores do Brasil e do mundo, sendo citada entre as 30 maiores emissoras do planeta. A sede está localizada em São Paulo, mas suas ramificações se espalham por todo o país. Uma programação ampla que inclui entretenimento, informação, jornalismo, teledramaturgia e esporte. É destaque na sua programação e vale ser ressaltado neste momento, a atenção especial às comunidades, ao chamado jornalismo de comunidade ou jornalismo cidadão. Sem dúvida, é um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam, dando voz e vez para quem tem mais direito. Faz um jornalismo humanizado aquele que põe a mão na notícia. É desta forma que a Record atua e cresceu tanto nos últimos anos, chegando a 107 emissoras afiliadas no país e com sinal transmitido para mais de 150 países. Esse sucesso, como disse, é também decorrente da autonomia que é dada às emissoras locais. Com espaço amplo para a programação local e quero aqui destacar a Record Belém, do meu estado, o estado do Pará, que atua na capital de meu estado há 16 anos. Atualmente, a equipe lá da Record Belém é dirigida pelo Paulo Sérgio Batista, pelo diretor, como diretor geral, pelo diretor de jornalismo, Roberto Quirino, pelo diretor comercial, Nilsson Andrade. Quero juntar a todos os homenageados aqui da Record Nacional, aqueles que fazem a Record Belém também no meu estado do Pará. Hoje, são cerca de 200 profissionais, entre jornalistas, cinegrafistas, motoristas, auxiliares e tantos outros colaboradores. São muitos profissionais qualificados, que realizam um trabalho diário com amor, respeito à informação e à verdade. E parabenizo a equipe por produzir, assim como pela direção nacional, por priorizar a programação local. São seis programas inteiramente produzidos no estado, tanto na capital como com equipes espalhadas por todo o Brasil. São eles duas edições diárias do Fala Pará, como tem o Fala Brasil, lá nós temos o Fala Pará, duas edições do programa Balanço Geral, uma edição especial de sábado do Balanço Geral e um programa dominical Eco Record. Com foco nas belezas e riquezas da nossa Amazônia, esse programa valoriza a região e o estado do Pará. Por fim, parabenizo a todos que integram esta família Record pelas conquistas nesses 60 anos e que venham ainda mais nos próximos anos. O que de forma, e que da forma como o trabalho é realizado pela emissora, temos a certeza de que a Record será ainda mais bem-sucedida, recebendo do povo brasileiro sua maior conquista, o reconhecimento. Muito obrigado. 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 Obrigado.